É o vídeo de encerramento desse confronto da Edinez. Agora a queima de fogos, aé, por lá! Tem dorada de fogo aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL Música Música EspoVap 2010, estamos aqui nos camarins com o Michel Teló, essa feira agora em carreira solo, né Michel? E aí, como é que tá esse trabalho solo, cara? Trazendo o show hoje aqui pra Pindamonhangaba? Rapaz, graças a Deus, muito feliz nesses 10 meses de carreira solo, né? E trazendo um showzão pra galera de Pindamonhangaba, pra todo o pessoal da região aí. Queria agradecer o carinho e o convite de tá podendo tocar aqui e levar alegria, levar música pro pessoal da EspoVap. Que legal. Como é que foi essa transição, cara? Sair de lá do tradição, agora iniciar essa carreira solo. Como é que foi? Foi complicado o começo? Uma coisa natural? Como é que rolou isso? Olha, realmente foi... Existiu uma ansiedade, né? Foram muitos anos de tradição, muita alegria que a gente levou, muitos sonhos conquistados juntos. E pra você encarar um novo desafio, realmente existe aquela ansiedade, aquela preocupação. Mas Deus tem abençoado demais, tá sendo uma fase muito legal. Já com... Logo no começo lançamos aí, se o beijo me liga, né? Que estourou no Brasil. Agora a Fugidinha, que tá tocando demais da conta. Então, tô muito satisfeito, tô muito feliz, agradeço a Deus todo dia. Que legal, Michel. Em média, quantos shows aí no mês? A gente tá numa média de 15, 17 shows aí, fazendo pelo Brasil. Isso pra não trabalhar muito, né? Ficar no pianinho, né? Não, é... Rapaz, essa média é bastante. Dá pra fazer 30, se quiser. Dá, dá pra fazer 30, mas... Larga a mão, né? A gente precisa voltar pra casa, curtir um pouquinho a família também, que é importante. Lógico que o trabalho é importantíssimo, a gente gosta demais do que a gente faz, mas estar junto com a família, fazer também algumas coisas que a gente gosta, sem ser trabalhar, né? Também é bom. Que legal. E esse trabalho, esse show que você tá trazendo hoje? Fala um pouquinho pra nós o disco. Olha, é um show que a gente traz algumas canções do meu primeiro CD que eu lancei, né? O Balada Sertaneja. Traz algumas músicas da época do Tradição, que eu tive a alegria de cantar e tocou bastante pelo Brasil. E algumas músicas de cantores amigos meus, que a gente faz aí, umas coisas diferentes pra galera curtir. Um show totalmente animado, que a gente gosta de fazer, pra galera se divertir do começo ao fim. Show pra cima. Pra cima o tempo todo. Chegou e me botou, fingiu que eu não sou nada pra você. Chegou e me botou, fingiu que eu não sou nada pra você. E agora vai. Agora você vem me procurar. Eu sei que você tá querendo é já. Escovou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Aí você vai sair do chão. Ei, Silvio. Ei, Silvio. Me liga. Eu tô curtindo a noite de encontro da saída. Ei, Silvio. Ei, Silvio. Eu tô curtindo a noite de encontro da saída. Meu coração virou. Meu corpo balançou. Eu não praticou. E agora, agora você vem me procurar Eu sei, você tá querendo enxergar Descultou, me mudou de ideia Me deixou, olhando pra plateia Solta a máscara junto Ei, filho, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, filho, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, filho, beijo, me liga Ei, filho, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Te encontro, me liga Ei, filho, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, filho, beijo, me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Eu cantidad, te encontro na saída Gostaria de saber quem tá animado pra fazer festa comigo Levanta a mão, aí Alô, galera Aqui é Michel Teló, tô aqui mandando um beijão pra vocês Ei, Psyu, beijo, me liga Vamos dar uma fugidinha Valeu, Michel Um abraço Prazer em bailar com você Sucesso Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.